A população de Tokyo vai adorar o meu pouquinho Não poderias querer, meu cão? EXPEDITAS TAMBÉM Todas as torradeiras tostam torrada Mas isso é impossível! Lu, tá fazendo o quê? O bicho me colocou pra separar um coelho como castigo pelo bicho de coelhos na sala de estar Tá acabando o quê? Não sei Quer ver só? Tá acabando!